A Global Music Report 2022 registrou um crescimento grande dos estilos asiáticos no mercado global da música, que foi proporcionado graças ao sucesso que o K-pop e o J-pop deram pro mundo, e eles ainda contribuíram muito pra arrecadação das receitas musicais globais. Isso sem falar na presença deles nas plataformas de streaming. Os dois estilos são um dos mais ouvidos do Spotify e da Apple Music. A geração Z principalmente ama a cultura asiática que tá conquistando mais e mais espaço a cada ano. Mas bem antes de BTS, Babymetal e tantas outras bandas, um cara apareceu, quebrou o jogo e difundiu essa cultura mundo afora, e dá até pra dizer que ele foi o grande culpado por isso. Dizer que ele foi um fenômeno não ia ser um exagero, porque com certeza em algum momento, ali por volta de 2012, você cantou junto com o Psy. Se o K-pop veio construindo seu legado global ao longo dos últimos 20 anos, com certeza o Gangnam Style foi uma contribuição enorme que deu um empurrãozinho na popularidade da música asiática como um todo. Essa foi a época também do Harlem Shake, que foi uma febre viral nas redes sociais daquela época, e foi o iniciozinho das temporadas virais nas plataformas. O Gangnam Style foi um acontecimento que realmente marcou a história. Essa música foi responsável pelo primeiro clipe no YouTube a atingir a impressionante marca de 1 bilhão de views. A dancinha com o cavalo invisível do Psy virou trend muito antes do TikTok fazer isso lá em 2012. Esse vídeo tá até hoje no top 5 vídeos da plataforma. Graças a essa música, o Psy cantou pro Barack Obama em Washington, subiu no mesmo palco que a Madonna no Madison Square Garden, e ele até apareceu num trio elétrico aqui no Brasil com a Cláudia Leite. O Psy entrou pro Guinness Book por ter conseguido bater 1 bilhão de visualizações no YouTube com a Gangnam Style, e pelo clipe ter conseguido mais de 2 milhões de curtidas também na plataforma. Logo depois, ele ainda veio com mais uma pedrada, a Gentleman. Na época, esse vídeo aí bateu 20 milhões de visualizações em 24 horas. Antes dele, esse recorde era do Justin Bieber com a música Boyfriend. Gangnam Style Gangnam Style foi um fenômeno que fala muito sobre o quanto e o porquê a música pop sul-coreana e a japonesa tem feito um sucesso enorme no mundo todo. O culpado de todo esse sucesso do K-pop veio do Gangnam Style? Será que foi assim que a cultura asiática ganhou esse espaço tão grande na música mundial? Nos últimos anos, é inegável o quanto a cultura asiática ganhou espaço e conquistou uma nova geração que consome o máximo possível de tudo que países como a Coreia e o Japão, principalmente, têm pra oferecer. Desde o início dos anos 90, o K-pop, que é a música pop coreana, ganhou o mundo e mesmo tendo nascido na Coreia do Sul, esse estilo conquistou um espaço gigante no mercado ocidental e a globalização mostrou que o eixo da música também ia se expandir. Seja o K-pop ou as bandas criadas no Japan Idol, os shows dessa galera não são só sobre música. Eles conseguiram criar grandes espetáculos que deixaram o público ao redor do mundo chocado com o tamanho que eles conseguiram atingir. Só pra gente ter uma ideia do quanto isso cresceu nos últimos anos, o clipe da música Dynamite do BTS foi o vídeo mais visto em 24 horas na história do YouTube, com mais de 101 milhões de visualizações. Aliás, o mesmo BTS tá sempre ocupando altas posições na Billboard Hot 100 e eles foram uma das bandas que mais venderam entre 2021 e 2022, aumentando o alcance deles pra muitos lugares do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos, lugar aliás onde eles esgotaram vários ingressos, o Wembley Stadium em Londres e o Rose Bowl em Los Angeles. A ascensão dessa galera aí deve-se muito ao espaço que o PSY abriu lá em 2012 com Gangnam Style. Mas não era muito provável que ele ia virar o fenômeno que ele virou. O K-pop tava fazendo seus primeiros movimentos tentando ganhar um espaço no mercado ocidental, enquanto ele na época já tinha os seus 34 anos e não era exatamente a figura que os investidores lá na Coreia estavam querendo. Por trás de Gangnam Style, teve um cara que quebrou parâmetros e forçou uma crítica mais profunda em um país onde o mercado desde cedo recruta crianças pra se tornarem celebridades mirins. Toda a extravagância que a gente vê tanto na música quanto no clipe de Gangnam Style tem na verdade uma crítica muito clara. Ela é uma mensagem sobre a ostentação e o egocentrismo narcisista de um país que tinha acabado de se tornar economicamente muito maior e que deixava isso transparecer justamente com os jovens de lá que iam pra lugares como o Distrito Super Rico de Gangnam, que é tipo a Beverly Hills de Seoul. Gangnam é um distrito muito luxuoso e moderno lá em Seoul, que é a capital da Coreia do Sul. Esse é um dos principais centros financeiros e comerciais de lá que tem muitas empresas de tecnologia, startups e setes de corporações internacionais. A ideia de quem frequenta Gangnam é mostrar que ali é um lugar onde riqueza e o lifestyle disso andam juntos. Por isso, quando o Psy escreveu essa música, ele queria dar uma zoada satirizando essa cultura de ostentação e o estilo de vida exagerado de lá. Mas o safado do Psy é de lá mesmo, tá? O nome verdadeiro dele é Park Jensung. Ele nasceu em 1977 e tinha um berço de ouro com uma família cheia de grana. A família dele esperava que ele fosse assumir os negócios. O pai dele tinha uma fábrica de semicondutores que é um material que tem uma condutividade tipo cobre. Só que ele foi estudar nos Estados Unidos e lá ele acabou largando a Universidade de Boston e decidiu se entregar pra música. Imagina só a felicidade dos pais dele. O Psy já tinha conseguido ganhar um espaço como rapper. Nessa época, ele já usava a ideia do humor e da paródia e às vezes provocava algumas polêmicas. O primeiro disco dele ganhou uma multa por conteúdo inapropriado. E o segundo foi banido. Foi só em 2012 que ele conseguiu um espaço na IG Entertainment, que é uma grande agência de entretenimento da Coreia do Sul. Mas aí ele já era razoavelmente conhecido. Foi só no sexto álbum, Psy 6, que veio o hit Ganga Style, que ia tornar ele um fenômeno muito maior do que ele jamais imaginava. Quando Ganga Style foi lançado em 2012, o K-Pop já tava bombando em alguns lugares da Ásia e do Oriente Médio. Mas no Ocidente, isso ainda era meio desconhecido pro grande público. Na época, as Wonder Girls fizeram uma turnê nos Estados Unidos em 2010 e o Girls' Generation lançou uma versão em inglês de The Boys em 2011. Ambas tentando ganhar um espaço, mas naquela época ninguém sonhava com o que ia acontecer com Psy. Não demorou muito pra Ganga Style ser escolhido como música de trabalho. Levou só dois dias pra filmar toda a ideia de um clipe que tinha a ideia de exagerar e de satirizar toda a cultura e as pessoas de Ganga Style. Na verdade, quando você descobre que essa música é uma sátira e que o Psy é de lá, te dá uma sensação de que ele é meio hipócrita. Mas quando você vê e entende o background da história dele, dá pra ver que ele próprio era um cara que queria viver da sua arte e ter a sua própria vida longe daquilo que a família e as pessoas de Ganga Style geralmente faziam. Eles decidiram colocar várias celebridades sul-coreanas locais com a ideia de contextualizar o clipe e de alavancar a música por lá. Um garoto de 7 anos que era conhecido por frequentar programas de talentos na televisão e que mostrou seus passos no clipe. Um comediante e apresentador de TV que dança junto com Psy de terno amarelo, uma famosa da TV que faz dancinha no elevador e uma estrela do K-pop, a Ryuna, que funciona na trama como uma espécie de interesse romântico do Psy. A dancinha do cavalo que ficou famosa no mundo inteiro já era uma característica dele. Danças com os passos extravagantes, engraçados, era uma parada que o Psy já fazia. Aí pra criar uma coisa mais original pra Ganga Style, alguma coisa que as pessoas pudessem se envolver, ele e o coreógrafo ficaram mais ou menos por volta de um mês só pensando e desenvolvendo aquela trotada de cavalo com uma laçada que acaba dando um plus pra Ganga Style. Sem saber que tava com um fenômeno cultural nas mãos, Ganga Style foi lançado no dia 15 de julho de 2012 e no primeiro dia bateu meio milhão de visualizações. A música foi ganhando força e continuou subindo sem parar até que no dia 21 de dezembro atingiu um bilhão de visualizações e quebrou recordes quando virou um grande fenômeno cultural no mundo. O sucesso gigante da Ganga Style foi porta de entrada pra muita gente saber o que era o K-pop. Depois que muita gente dançou e se divertiu com ela, eles começaram a explorar mais a cena musical coreana tentando encontrar outros artistas que tinham aquela vibe do Psy. Um ano depois que a Ganga Style simplesmente dominou o mundo, a audiência online da galera do K-pop nos Estados Unidos tinha dobrado. O interesse pelo K-pop não tava só com os novos fãs na internet, mas também na televisão. Ganga Style apareceu em um episódio do Glee, mostrando o elenco refazendo Ganga Style. Aos pouquinhos a cultura sul-coreana ia ficando normal pra todo mundo. Aquele susto de ver a extravagância do Psy de primeira passou e depois da surpresa veio a aprovação de que aquilo era de fato muito bom e divertido. A música foi crescendo na Coreia do Sul quando foi lançada e mesmo antes do fim do mês, ela já era um dos maiores hits de 2012. E com isso o K-pop acabou sendo beneficiado. O T-Pen, que é um rapper dos Estados Unidos, fez alguns tweets dando uma moral pro Psy. A Britney Spears, a Katy Perry, até o Tom Cruise e o Robbie Williams também entraram na onda falando de Ganga Style e mostrando o hit que já tava com milhões de views no YouTube e na internet. Quando eles fizeram isso, eles começaram a afirmar o Psy pra sua própria audiência que acabou gostando também. E assim, um viral foi criado. Em setembro de 2012, a média de views por dia de Ganga Style era de 6 milhões de visualizações. A música tava no topo das paradas em mais de 30 países quando ela bateu 1 bilhão de visualizações. Essa parada foi tão sinistra que quando o vídeo bateu uma determinada casa depois de 2 bilhões de visualizações dali por volta de 2014, o contador do YouTube teve que ser atualizado pra poder contar mais. Em dezembro de 2019, o vídeo já tinha batido mais de 3.5 bilhões de visualizações. Em 2024, o Ganga Style tem 5.226.772.189 visualizações. Mas aí, ao que a gente pode atribuir esse sucesso gigante do Psy com essa música? Foi sorte? Com certeza não. Tem um monte de coisa nessa situação pra gente avaliar. É uma música muito dançante que contagia mesmo quem não gosta de dançar. A letra você pode até não entender, mas o que te pega é o refrão que é muito fácil de cantar. É um clipe cheio de humor e extravagância que te prende pra ver o próximo segundo do vídeo. Ele mistura uma ideia crítica real e, ao mesmo tempo, ele é bobo de um jeito bom, o que é perfeito pra um vídeo que quer criticar alguma coisa. Tem uma melodia muito cativante e uma dança bizarra que é de um jeito muito inteligente e fácil pro grande público copiar e dançar também. Fora que ele foi um dos primeiros artistas a se apropriar do poder da internet. O timing foi perfeito. Ele usou isso, mas sem esperar por isso. Ao contrário do que acontece hoje em dia, quando alguns artistas já fazem a música contando que ela vai viralizar na internet. O PSA aproveitou o poder da internet pra fazer dele, que é um rapper sul-coreano, que fazia o som dele do jeito dele, uma estrela internacional e um fenômeno. Ganga Style parece ter sido um vídeo feito pra explodir na internet como um meme. Muitas pessoas achavam que essa coisa de K-pop tava de passagem e, nesse sentido, a crítica social sobre o estilo de vida luxuoso do distrito de Gangnam, em Seul, acabou meio que passando batida pro público internacional, que simplesmente não entendia nada do que tava sendo falado na letra. Assim, ele também não tava com essa maldade quando ele escreveu Gangnam Style. Ele podia ter aberto uma visão mais ampla sobre a própria cultura do país dele e sobre os preconceitos que o mercado mundial no futuro ia acabar tendo. Mas ele nunca ia imaginar que isso aí ia ser um fenômeno desse tamanho. Sem falar que esse hit aí teve uns impactos negativos na vida dele, porque Gangnam Style definitivamente ficou maior que o próprio PSAE, ao ponto dele fazer shows fora da Coreia do Sul e as pessoas acharem que o nome dele era Gangnam Style. Ele também passou por uma pressão muito grande sobre a carreira dele e os projetos depois dessa música. Todo mundo começou a ter uma expectativa muito grande sobre como ele ia fazer pra superar esse hit. Será que ele ia conseguir fazer isso outra vez? De fato, apesar do sucesso da Gentleman, ele nunca mais teve um sucesso tão grande quanto esse. Mas ele pavimentou um caminho muito firme pro K-pop, principalmente no mundo todo, e ajudou a cultura asiática, de maneira geral, a conquistar o seu espaço. Desde então, o K-pop tem conquistado o mundo todo. O BTS foi a banda mais vendida de 2021 e eles até chegaram a tocar na Casa Branca. O Blackpink tocou no Coachella e ainda trabalhou com a Lady Gaga. O PSAE abriu caminho pra esse sucesso global e o BTS sempre agradece a ele. Eles, inclusive, fizeram um trabalho juntos no single That's That, que tem milhões de visualizações no YouTube. Ele realmente nunca mais fez outro Gangnam Style, mas ele ainda é um artista muito grande e lota muitas arenas de shows por aí. De 2002 pra cá, ele lançou vários álbuns e brincou bastante com os estilos. Ele tem ajudado, inclusive, no lançamento de novos artistas sul-coreanos. O ruim de fazer um sucesso com um hit tão grande como esse é que a música fica maior do que você, o que é diferente de quando o artista faz sucesso e as pessoas têm uma expectativa no artista e não na obra dele. É uma coisa mais palpável do que esperar um outro fenômeno tão grande quanto foi o Gangnam Style, que a gente sabe que é muito raro de acontecer. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você curtiu esse momento viral do Gangnam Style? Eu dou muito valor pro caminho que o Psy pavimentou pros sul-coreanos no mundo e eu acho muito massa a gente poder ter esse contato com isso tudo. Mas e você? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho